Olá, Luares, a procura tem sido de tantas pessoas em relação a consórcio que tivemos que vir aqui para esclarecer porque não são poucas as pessoas que estão errando, porque elas pensam a princípio, meu amigo, que consórcio é financiamento e não é financiamento, consórcio é investimento. E o amigo poderia estar nos orientando melhor sobre isso? Conforme bem dito aqui, o consórcio é um investimento a longo prazo. Pode ser que você seja contemplado, pode ser que você dê lances e seja contemplado de imediato, pode ser sim, mas pode ser que você fique para o final do grupo, pode ser também. Então é muito importante o consumidor, se ele tiver uma necessidade emergente, inicial, necessidade urgente de ter aquele produto, ele tem que estar ciente que o consórcio não pode ser a melhor alternativa para ele. Por exemplo, quantas pessoas agora, nesse momento pós pandemia, pessoas que ficaram desempregadas e querem muitas vezes ali adquirir uma moto para fazer entregas aí de iFood. Aí a pessoa chega ali em uma empresa que está facilitando e muito, porque na hora de vender é mil e uma facilidades. Você vai conseguir rapidamente, é somente você dar o lance e não adianta somente a pessoa dar o lance. Se a pessoa estiver com o nome sujo no SPC, ela consegue resgatar o seu bem? Nós podemos ter algumas exceções disso, dependendo da contratação, do que é feito, dependendo do que você vai comprar, da que forma vai receber, pode ter essas exceções. Então, por isso que não pode se iludir. Nós precisamos sempre ter a confiança, não entrar nessa ilusão de que você vai pegar de imediato. E também, o que é muito importante, ver se a empresa que você está trabalhando é idônea, se ela não tem alguma reclamação no PROCON, reclamação na justiça. Então, é muito importante fiscalizar esse ponto de coisa. Então, preste muita atenção antes de você fazer um consórcio. Essa orientação é muito importante, porque existem empresas que colocam muito consórcios, que colocam muito mais facilidade que outros. E aí você tem que fazer uma análise, ver se o PROCON tem muitos atendimentos voltados a reclamações daquele consórcio. Se aquele consórcio, ele está ok, de acordo com o Banco Central, porque são essas as situações que mais têm acontecido aqui. E quais são outras situações que têm acontecido aqui em relação a reclamações de consórcio? Quando a gente fala de consórcio, é muito comum aqui no PROCON a gente ver as pessoas que, por um, tinha a expectativa de receber o produto, ser contemplado de imediato, não é contemplado de imediato e depois quer desistir. Quando ele desiste, ele quer já pegar o valor que ele já pagou de imediato. Sendo que já existe decisão do próprio STJ, fala que as restituições são sempre no final do grupo, às vezes os grupos são de 60 meses e 30 dias depois, o final do grupo, e ainda tem a possibilidade de retenção de valores pela taxa de administração. Então, pode ser que você fique com o dinheiro parado, por isso a gente fala. É um investimento, não é um financiamento que você colocou o dinheiro e logo você vai ter de volta o seu produto ou o seu serviço. Então, minha gente, tenha muito cuidado. Antes de você assinar qualquer tipo de contrato em relação a consórcio, avalie bem. Se você não tem o seu advogado, procure o PROCON ou nós estamos aqui no patrulha do consumidor à sua disposição para algum tipo de orientação ou até mesmo em situações que você se sentir lesado, nos procure, porque estamos aqui na condição de guardião em defesa do direito do consumidor. Um forte abraço.